Imersos na cultura punk, o baixista Juninho San Giorgio e o baterista Rodrigo Saldanha decidiram experimentar o jazz contemporâneo com o projeto Bufo Borealis. Compuseram a base e convidaram músicos para integrar essa viagem sonora inspirada tanto na cena musical nigeriana dos anos 70, conhecida por voodoo funk, quanto no groove psicodélico da banda Sly and the Family Stone. Uma fusão e tanto. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto